Fechamento Touro de Ouro com Pabllo Spayer, oferecimento X-Pids, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro. E hoje o nosso lindo tourinho pega o urso feio de jeito pela primeira vez em quatro dias e a bolsa subiu um pouquinho. A alta do Ibovespa refletiu o avanço das ações de Petrobras, que por sua vez ganharam, né, subiram na esteira da nova alta do preço do barril de petróleo, em meio à expectativa positiva com a votação da Assembleia do novo Conselho da Estatal. Hoje, que foi o dia da Assembleia que elegeu o novo presidente da Petrobras, ela voltou a ultrapassar a Vale e voltou a ser a empresa mais valiosa da B3. A Petrobras hoje vale 473 bilhões de reais, terminou o dia valendo isso, enquanto a Vale terminou o dia valendo 466 bilhões de reais. A melhora das vendas do varejo aqui no Brasil, que hoje veio bem acima do esperado, né, a vendas do varejo de fevereiro, também ajudou no sentimento positivo do mercado brasileiro. As vendas subiram, aumentaram 1,1%, enquanto o consenso esperado aqui ia crescer só 0,4%. Além disso, o avanço também refletiu, o avanço da Bolsa também refletiu a melhora das Bolsas de Nova York e as movimentações por conta do vencimento de opções do índice Bovespa, tá? O vencimento de opções é amanhã. Já o real perdeu um pouquinho de valor, né, com o dólar seguindo a força externa, depois que a inflação ao produtor nos Estados Unidos veio maior do que o previsto pelo mercado. A inflação tá muito forte mundo afora. Aliás, né, junto com o pessoal da New Cursos aqui na Jovem Pan, tô preparando o curso Touro de Ouro 2, que entre outros temas vai abordar um monte de coisa, mas também vai abordar a inflação nos Estados Unidos. Quais foram as causas? O que aconteceu? Seus desdobramentos? As potenciais soluções? Por que o Banco Central do Brasil percebeu que a inflação tava forte muito tempo antes, né? Mais de um ano antes. Por que que promoveu a maior alta de juros do mundo no ano passado, enquanto o presidente do Banco Central americano e europeu dizia que não tinha inflação? E depois falou que se caso houvesse a ser passageira, depois que tinha, falou que, ah, não, não era perigosa, e agora tá todo mundo desesperado pela inflação, que é a mais alta dos últimos 40 anos. Ah, vocês não perdem por esperar o curso Touro de Ouro 2. Bom, voltando pro fechamento, hoje, né, não entrou muito dinheiro aqui no Brasil, então não tinha muita pressão de venda no dólar, então o dólar não caiu, não caiu, na verdade, né? Ele subiu só um pouquinho, subiu 0,2% o dólar, tá? Bom, no fim do dia, o dólar fechou aos R$ 4,68. E o Ibovespa B3 terminou com alta de 0,5% aos 116.782 pontos. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento, como eles pressionam as bolsas, o dólar e os juros, acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso Touro de Ouro. Não é o curso Touro de Ouro 2 ainda não, tá? Bom, com o voucher de desconto, fechamento, lá na newcursos, n-i-u-cursos.com.br, você consegue investir, comprar o curso Touro de Ouro em 12 vezes, de menos de R$ 75,00 por mês, sem juros. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é o arroba Pabllo Spire, arroba Pabllo S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí, nos vemos amanhã, aqui na Jovem Pan, no Minuto Touro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou o Pabllo, boa noite. Vai, Turinho! Vai, Turinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spire.